Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer um acompanhamento bem tranquilo da CSN Mineração, a operação é o fornecimento, ele trabalha no fornecimento de minério de ferro, mais 100 anos de história na produção de minério de ferro, uma das maiores exportadoras do Brasil, possui uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, isso tudo explicado mais a fundo no vídeo do IPO que está aqui embaixo. A gente teve uma análise mais aprofundada no segundo trimestre de 2022, no trimestre anterior, é importante para a compreensão da questão como um todo, aqui mais um acompanhamento que vem alinhado com o que foi dito, então aqui embaixo na análise do segundo trimestre eu aconselho veementemente a assistir, dado a necessidade ali, bem mais aprofundada, porque da questão ali com preço de minério de ferro ou perda de eficiência e por aí vai. A gente vai diretamente para o mundo do Diligence, o total produzido na tela, um novo aumento no estoque, o que eu vejo como negativo, diferente do que a gestão pensa, eu não acredito que a gente está numa trajetória positiva do preço de minério de ferro, então o que não é vendido agora, na minha visão, provavelmente será entregue mais barato no futuro, diga de passagem, a gente vê isso acontecendo aqui. O volume de vendas com um crescimento robusto verso o período anterior, o segundo trimestre de 2022, a receita líquida com uma leve queda, a receita líquida por tonelada com uma forte queda, acompanhando justamente a trajetória do preço de minério de ferro, a dinâmica, dando um indicativo do caminho das vendas do estoque que foi comentado anteriormente, que foi justamente o ponto colocado na análise da CSN e do IPO aqui da CSN Mineração e, no caso, da Vale do Rio Doce, que foi feito esses dias atrás. O EBITDA com pausa em instabilidade, um respiro ali, um crescimento de 2,1% verso o período anterior, uma leve subida na margem verso o período anterior, de 35,1% para 36,9%, muito pela queda da base, então a queda na receita líquida, não propriamente positiva esse aumento de margem. O lucro líquido sofre mais agressivamente, com uma queda de 37,8%, com margem líquida que vai de 31,9% para 20,5%, é uma queda considerável, vale pontuar que a operação está em caixa líquido, tem caixa líquido de 1,2 bilhões, então tira a preocupação com relação à insolvência. Como dito na análise anterior, que eu volto a reforçar, é importante, a questão aqui é mais setorial do que qualquer outra coisa. A operação de mineração é basicamente custo fixo no curto prazo, essa margem determinada ali pela evolução do preço do minério de ferro, nesse caso, de minério em geral, depende se é ouro, nesse caso aqui é o minério de ferro. Diferente da gestão que vê um futuro construtivo, positivo, eu vejo alguns gatilhos de curto prazo que podem causar pontadas positivas, como por exemplo, possível apoio fiscal na China, redução do plano de ataque deles do Covid-0, pode liberar um pouco o espaço para crescimento, como essa pontada que a gente viu no final dessa semana do preço do minério, que vinha caindo agressivamente, mas o quadro geral de médio e longo prazo me indica arrefecimento na economia global com necessidade de controle monetário e fiscal devido a inflacionamento forte, e por conseguinte, o reflexo desse arrefecimento de crescimento no arrefecimento do preço do minério de ferro. Não vejo motivo para assumir esses riscos nos preços atuais, dado que podendo estar errado ou certo, é um risco aí que a gente vai ver no longo prazo e na minha visão tudo se compõe para que a gente ainda tenha algum nível de arrefecimento no preço do minério. Então não tem porquê tendo outros ativos assumir esse tipo de risco. Isso dito, eu continuo sem interesse no ativo por hora, reforço a importância de ver a análise do segundo trimestre de 2022. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise. Eu acho que a gente já tem mais uma e dei movimentos da semana e segunda-feira, live de segunda. Valeu, galera, beijão!